Hoje estamos aqui na Cachoeira do Espraiado, estamos em uma cicloviagem por Taquarema e essa cachoeira fica em Maricá. Vamos lá? Então roda a vinheta! Bem-vindos ao canal Viaje com Marco! Hoje é dia de cachoeira, vamos lá no Espraiado, que é uma cachoeira maravilhosa aqui perto de Taquarema e Ponta Negra. E vamos aproveitar um dia maravilhoso, não está sol, está nublado, a água deve estar bem gelada. São 60 km, 30 de ida, 30 de volta. E vamos lá aproveitar a cachoeira hoje. Marco, sabe o que eu estava pensando agora? Como as bicicletas ficam em pé quando a gente pedala? Boa pergunta, Pingos! Se você quer descobrir por que as bicicletas ficam em pé, fica até o final do vídeo, que hoje vai ter uma participação muito especial do Davi e do Heraldo do Na Terra do Contrário. No vídeo anterior eu falei sobre a construção da estrada de ferro que ligaria Maricá e o Rio de Janeiro e também Maricá até Araruama. Quando o presidente Nilo Peçanha assumiu o governo do Brasil lá em 1909, 1910, ele assumiu então a construção dessa estrada de ferro e fez uma continuação dela até Araruama. E aí a construção dessa estrada de ferro, ela passou aqui em Ponta Negra, onde a gente está agora. E aí essa estação que ficava no início do trecho, que seria prolongado até Araruama, ela deixou de ser chamada de Tingui e passou a ser chamada então de estação Nilo Peçanha. E ela ficava mais ou menos aqui, próximo ao cruzamento que leva a Ponta Negra, pra lá Ponta Negra, e pra lá a rodovia do final de Ponta Negra. Infelizmente, com o fechamento da estrada de ferro, ela foi demolida e hoje a única coisa que sobrou dela é essa caixa d'água aqui que vocês estão vendo. Aqui, gente, aí na frente, ó, é a estrada que leva até a Cachoeira. Pra cá, à esquerda, Rio de Janeiro. Pra cá, à direita, Saquareme e Araruama, a serrinha. A gente vai pra lá, ó. Aqui, toma cuidado nessa pista, porque ela é perigosa pra atravessar, tá? Hoje tá vazia. A gente vai entrar aqui, ó, nessa pistazinha de terra. E aí, lá na frente, a gente chega na Cachoeira. Aqui no meio do caminho pra Cachoeira do Esfraiado, a gente tem uma capelinha dedicada a São Jorge, uma capelinha bem pequenininha e bem bonita, que no seu interior tem uma imagem de São Jorge e também um quadro dedicado ao santo. Infelizmente, eu não encontrei muita informação dessa capela na internet, mas, pelo que eu entendi, ela só abre durante o feriado de São Jorge, a data de comemoração do aniversário do santo. E é aqui, no dia 23 de abril, aniversário do santo, que acontece um dos maiores eventos aqui da região, a Cavalgada em Homenagem a São Jorge, que é uma das maiores cavalgadas desse tipo. E aqui é assim, aventura e alegria. Agora são quatro quilometrozinhos de subida leve e a gente chega lá. Falta pouco. Vamos aproveitar uma cachoeira, gente. Chegamos aqui na Cachoeira do Espraiado, são três metros de queda e ela fica no Vale de São Francisco, em Maricá. Um local lindo que atrai turistas de todos os cantos. Olha só que lindo. De casinha, ó, pegar a aguinha aqui na Cachoeira. E aí sempre andam com uma pedrinha de clorim, que aí tira a impureza da água. Aqui mais em cima tem um pocinho. E é maravilhoso tomar um banho aqui, que dá pra entrar na água, né, mais fundo. Lá embaixo tava em obra, mas aqui você pode entrar na água e curtir. Tem que só atravessar esse rachozinho aqui, que vocês viram no vídeo agora há pouco. Agora a gente vai retornar pra casa. São mais 30 quilômetros de volta. Praticamente muita descida nesse caminho agora. E vamos lá atravessar mais alguns rachozinhos aí no meio do caminho. Música Marco, tá na hora de saber como a bike fica em pé, né? E aí, pingos, é isso aí. Vamos descobrir agora como a bike fica em pé durante o nosso pedal. Quando a gente pedala, como essa bicicleta fica em pé. Quem vai explicar isso não sou eu, mas são nossos amigos aí, Davi e Heraldo, do canal Na Terra do Contrário. Eu vou deixar o link do canal deles aí na descrição do vídeo e aí também nos comentários, pra gente descobrir como isso acontece. Fala aí, Heraldo. Fala aí, Davi. E aí, Marco? E aí, pingos, beleza? Oi, galera, beleza? Então, Marco, acredito que você e a galera aqui do canal já devam ter se perguntado aí alguma vez o porquê que as bicicletas aí se mantêm em pé. Então, isso acontece por três motivos. E um deles é a precessão giroscópica. Precessão? Quem é, Davi? Tá, vamos fazer o seguinte. Antes de a gente começar aí, dar nó na cabeça da galerinha, que tal a gente se apresentar aí? Boa, pai. Eu sou Davi Kaminski. E eu sou Heraldo Kaminski. Tá, agora que vocês já sabem os nossos nomes, que tal o Davi explicar aí pra gente o que é essa tal precessão giroscópica? A precessão giroscópica é um fenômeno físico que consiste na mudança do eixo da rotação de um objeto. Ou seja, está relacionado aí com a força giroscópica da roda e da bicicleta. É, eu acho que não ficou bem claro ainda, né? Mas, calma lá que a gente já vai facilitar isso pra vocês. Então, pra isso, você vai precisar de uma roda de bicicleta e uma cordinha pra prender desse jeito. Ó, viu? Ela tá presa ali, ó. Ó, você amarra bem no eixo ali. Então, vamos lá. É, quando a bicicleta tá parada, Davi, o que acontece se a gente soltar ela? Ela cai. Ó, então, a bicicleta, ela cai. Mas o que será que acontece se a gente girar essa roda? Vamos ver? Vamos testar? Então, olha lá. Viu só? Muito doido, né? Então, isso é o que a gente chama de precessão giroscópica. É, mas essa força giroscópica aí nas rodas não será o suficiente pra manter aí a sua bike em pé. Ela vai mais te ajudar aí nas mudanças de direção. Se você observar em sua bicicleta, verá que o garfo tem um ângulo. Isso faz com que a roda dianteira toque o chão um pouco atrás de seu eixo. E é por conta disso que quando você inclina a bicicleta para a direita, o guidom também irá para a direita. Guidom? Então, agora eu fiquei na dúvida, Davi. Eu cresci ouvindo o guidão. Qual que é o certo agora? Então, o guidom é da origem francesa. Ah, entendi. E aí, pra vocês aí, como é que vocês chamam, né? Como que vocês conhecem? É guidom ou guidão? Deixa aí nos comentários aí que a gente ficou na dúvida. A gente quer saber como que vocês chamam essa barra aí que faz vocês guiarem a bicicleta, né? E ó, a gente não pode esquecer de falar também que o peso da roda dianteira junto com o guidão eles ficam um pouco à frente aí do eixo de direção. E por conta disso, a combinação desses fatores faz com que sua bicicleta permaneça em pé. Até mesmo quando você solta ela aí sozinha, né? É, mas isso só vai funcionar se você empurrar a bicicleta para frente porque se você empurrar ela para trás somente o efeito giroscópico que irá mudar. Os outros não mudam e é por isso que ela cai. É, bem isso, né, Davi? Então, agora vocês já sabem que toda vez que vocês forem andar aí de bicicleta ela só fica em pé graças à combinação desses três fatores. A força de precessão giroscópica, o fato aí da sua bike ter o eixo de direção inclinado aí para trás e que o centro de massa da roda dianteira está à frente do eixo de direção. Bem isso, né, pai? E viu só como cicloviagem e ciência dão uma ótima combinação? E como diria Albert Einstein, a vida é como andar de bicicleta. Para se manter o equilíbrio, basta se manter em movimento. E bora se movimentar e dar um gostei aí nesse vídeo. Ah, e venha nos visitar... Aqui na Terra do Contrário! Até mais, Marco. Valeu o convite! Tchau, tchau, pingos! Uh, tchau, galerinha! Tchau! Tchau! Nossa, que explicação maravilhosa, gente! Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários para falar para a gente se vocês gostaram. É isso aí, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito, Marco. Muito obrigado pela explicação, Geraldo e Davi. Não se esqueçam de seguir o canal na Terra do Contrário, gente. Semana que vem tem mais. Valeu, até a próxima. Fui!